Olá, 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 capricornianos e capricornianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, quântico e secretivo e oraculista. Sou fundador aqui do canal Espaço Gratidão e do Espaço Terapêutico Espaço Gratidão, tá legal? E trago a vocês, semanalmente, leituras coletivas e intuitivas para o signo de Capricórnio, queridas almas. Como são coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo irá ressoar na sua energia. Pega pra você somente aquilo que é seu e assista também o teu signo ascendente e o teu signo lunar aqui no canal, tá legal? Essas leituras são destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de Capricórnio. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Capricórnio ou se você está aqui para saber de um Capricorniano ou de uma Capricorniana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas infinitas de luz, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para que o canal continue sendo reconhecido e recomendado pelo YouTube e assim alcançamos mais e mais pessoas com essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade, ok? Vamos lá, então. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença sou, Deus, Deusa, Universo. Quais são as energias? Possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo de Capricórnio. Que Capricornianos e Capricornianas precisam saber, precisam fazer e o que eles podem esperar dos próximos dias? O hierofante com o rei de copas, eu vejo aqui a necessidade de você, Capricorniano, Capricornianas, ser mais honesto consigo, tá? Eu vejo aqui muitos de vocês começando algo muito sério. Pode ser a nível profissional, financeiro, pode ser a nível afetivo, amoroso, mas eu vejo um compromisso sério. Eu vejo algo que está no seu propósito de alma. Eu vejo algo que está aí no seu propósito de vida, tá? E aqui a primeira mensagem é essa de ser mais honesto, mais leal com você, né? De você seguir aquilo que está no seu propósito, aquilo que de fato, de verdade, retona com o seu coração, né? Fala, é sobre, e principalmente sobre você dominar as suas emoções, né? Sobre você dominar o seu campo emocional, sobre você se abrir para o novo, né? Sobre você conseguir amadurecer emocionalmente para que as coisas se equilibrem e se ajustem aí na sua vida, tá legal? Salve o universo, da luz, energia, energia para o coletivo de Capricornio, a carruagem, né? O carro, clareado por um cavaleiro de paus. Algo que você vem esperando há muito tempo, ganha movimento e rapidamente, mais rápido que você espera, do que você imagina, o triunfo, uma grande vitória chega na sua vida. O universo está falando aqui também, para você que tem aí alguma pendência, algum assunto mal resolvido, resolva-o, porque é isso que vai trazer movimento e fazer com que você chegue ainda mais rápido até o seu objetivo. Tem algo aí que te coloca no empate, que de repente te trava, faz com que você, de repente, não consiga tomar uma decisão, sair de um empate? É como se você se visse numa encruzilhada e há necessidade de você, de fato, de fato, você tomar essa decisão. Eu não sei qual que é o contexto da sua vida, de você que está assistindo, né? Presta atenção no que ressoa para você, mas eu vejo que uma decisão precisa ser tomada. Para muitos aí, eu vejo um movimento muito rápido. E aqui nós estamos falando de parceria afetiva amorosa, né? Nós estamos falando de um casamento, tá? Nós estamos falando de um casamento, nós estamos falando de uma união séria, né? De um relacionamento sério, de um relacionamento que está intimamente ligado ao teu fruto maduro, é a tua chama gêmea, é um encontro de alma aqui. Eu vejo uma parceria fluindo aqui, que provavelmente pode começar profissional e vira um relacionamento afetivo amoroso. Estamos falando aqui de uma parceria aqui, que é uma união de alma, que é um segurando na mão do outro. E eu vejo aqui muitos frutos, muitas recompensas, muitos ganhos através dessa parceria que você, capricorniano, capricorniana, forma com alguém junto de ti, tá legal? Energia para capricorno, olha aqui. Rei de ouro, muita realização material e estabilidade material. Eu vejo questões financeiras, né? Problemas financeiros acabando. Eu vejo as coisas melhorando no setor material, no setor financeiro aí de capricórnio. Eu vejo as coisas melhorando e muitos de vocês aí, alguns de vocês, dando as contas a algo que lhes faz mal, que lhes é tóxico. Alguns de vocês aí até indo embora, tá? Indo embora de casa, né? A partir de um dinheiro que entra, a partir de uma realização, de a materialização de algo. Eu vejo aqui capricorniano e capricorniana na energia do rei de midas, tá? E eu vejo, sim, muitos de vocês aí, dando as costas, navegando em águas mais tranquilas, né? Acredite na sua força, acredite na sua capacidade, principalmente você que tem o desejo, né? De transformar, de sair de uma situação aí que é tóxica na sua vida. Eu vejo você começando algo aí que é muito próspero. Eu vejo você começando algo aí que traz aí solidez, durabilidade, prosperidade, estrutura. Eu vejo o início de algo aí que traz uma empolgação, um ânimo pra vocês, né? Uma transformação tão significativa. O Ai de Pausa aqui é uma super ideia. A espiritualidade atuando, né? É... Muito e fortemente no campo de capricórnio aí. Trazendo criatividade, trazendo início, trazendo inspiração, trazendo muita coisa boa, tá? Salve o universo, salve Tote, salve Crowley, salve toda a egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade. Salve a energia do tarô. Salve o universo, salve os guias, mentores e guardiões meus e de cada um dos que estão conectados a essa energia. O universo, o que mais precisa ser transmitido, ser dito aí para capricornianos e capricornianas? O que eles podem esperar, o que eles precisam fazer e o que eles precisam fazer, tá? Eu vejo as coisas melhorando muito aí para capricornianos. Eu vejo capricornianos e capricornianos aí, né? Pegando seu barquinho e indo embora. Eu vejo vocês aí, capricornianos e capricornianas aí, indo numa direção onde as coisas estão mais tranquilas. A estrela, o universo, trazendo aqui a confirmação para vocês de que capricornianos e capricornianas. Nós temos aqui as estrelas com a força. O universo está dizendo para você que momentos bons, momentos felizes, né? Estão mais próximos do que você imagina. Fortaleça sua fé, renove sua fé. A força aqui fala para você dominar os seus instintos, para você dominar os seus mesmos, os seus monstros, tá? A sua força, a sua capacidade é muito maior do que você pode imaginar. As estrelas aqui estão trazendo amparo. A espiritualidade junto de você, mais uma vez, para que você tome uma decisão. Aqui de novo, na terceira carta, a carta do Dois de Espadas pedindo para que você tome a decisão, ou faça uma comunicação, para que você saia desse impacto e realmente aí faça algo por você. Saia dessa encruzilhada, tá? Temos a realização de um desejo muito mais rápido do que você imagina. Olha aqui, um desejo sendo realizado, um sonho sendo atendido, uma conquista que traz aí um sorriso na orelha de Capricórnio, através de um movimento que acontece, a espiritualidade movimentando a sua vida, a espiritualidade trazendo até você. Capricorniano, Capricorniana, né? Uma grande vitória que traz aí equilíbrio, que traz aí tranquilidade, né? Que traz aí ponderação, que traz sabedoria, tá legal? Vamos lá, universo, energia central para Capricorniano e Capricorniana, energia central. Ai, meu Deus, aqui. A in, a peratriz não, aqui. Uau! Uau! Capricornianos e Capricornianas, nós temos uma sacerdotisa. Clareada por um cavaleiro de copas. Aqui é a necessidade de você ouvir sua intuição diante de uma oportunidade, uma proposta que chega até você, tá? Aqui a necessidade de você seguir o fluxo. De você pedir auxílio, amparo, respostas para a espiritualidade. Eu vejo aqui alguns Capricornianos e Capricornianas aí estudando o mundo oculto, estudando aí a espiritualidade, buscando mais a espiritualidade, se desenvolvendo espiritualmente e uma oportunidade, uma proposta que chega, tá? Então, presta atenção porque a espiritualidade está trabalhando na sua vida. Não desiste de nada, vem uma mudança repentina, vem uma transformação muito grande aí na vida de Capricornian. Pulou aqui com velocidade. E aqui nós temos um pagem de ouro clareada por um imperador. Eu vejo você construindo e liderando algo muito forte, muito poderoso. Eu vejo você na liderança de algo aí que você está criando, que vai trazer solidez, que vai trazer prosperidade, que vai trazer durabilidade. Eu vejo você assumindo as regras da sua vida, alcançando um sucesso incrível. Para quem é parteria afetiva amorosa, parteria profissional ou para quem é os dois. Nós temos aqui uma energia de reciprocidade dentro da relação, dentro da parceria, dentro dessa aliança. Para muitos aí, ó, quatro de pau, trazendo uma grande conquista. Algum realmente, de fato, aí, trazendo casamento, a carta do casamento aqui para vocês. Eu vejo vocês celebrando uma grande conquista através de uma proposta, através de uma oportunidade que surge na vida de Capricórnio. Vamos lá! Salve o oráculo cigano! Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op tchau rio! Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op tchau rio! Salve todo o povo do Oriente, salve cigano Pablo, salve, salve toda a igreja cigana. Ciganos e ciganas, o que vocês têm a transmitir, a dizer, a passar para capricornianos e capricornianas. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador. Salve os livros e os caminhos. Caminhos abertos no campo dos estudos, das profissões, tá? Eu vejo uma escolha precisando ser feita aí, né? Diante de, de repente, algum contrato, né? Diante de uma realização. Nós temos um 10 de ouro. Eu vejo você capricorniano, capricorniana prosperando muito. Eu vejo você alçando novos voos. Eu vejo muita alegria. E, mais uma vez, parceria e comunicação. Talvez você esteja aí se comunicando com alguém. Talvez você esteja numa parceria aí, muito criativa, de muita expansão. E nós temos aqui caminhos abertos, mas também algumas escolhas. Aqui uma realização. Aqui uma prosperidade. Se fazendo presente na vida de capricornianos e capricornianas. E a necessidade de uma escolha, tá? E a escolha é necessário que você, capricorniano, capricorniana, é necessário que você confie em você. Que você confie no seu potencial, ok? Energia. O cigano e o caixão. Algum de vocês finalizando uma relação com alguém, tá? Outros aqui, nós temos um cigano que traz a morte, né? Eu vejo aqui... Eu vejo aqui uma pessoa na vida de vocês que traz uma transformação. Que ajuda vocês, que auxilia vocês aí a colocar fim em algo na vida de vocês. Colocar um ponto final. Eu vejo aqui uma grande recompensa chegando. Wide Copas falando de vocês iniciando algo aí que traz um transbordar de alegria e felicidade muito grande pra você. Alguém aí em quem você confia, tá? Alguém aí que, de fato, vai te trazer muita felicidade, faz e proporciona a você uma saciedade emocional muito grande. E principalmente alguém que é leal. Alguém com quem você pode confiar. Alguém que é companheiro verdadeiramente de você, capricorniano, capricorniano. Energia, energia pra capricornio, energia. Energia pra capricornio, energia. O cão de novo, tá? Uau! Podemos estar falando de uma amizade? Sim. Tá? Mas eu vou falar pra você, tá? Aqui o cão com os caminhos, tá? Aqui o universo pedindo pra que você seja fiel e leal a você. Que você seja o seu melhor amigo diante de uma escolha que você precisará fazer. Tá? Os caminhos estão abertos. Eu vejo você estando em uma situação onde você tem que fazer uma escolha que também está relacionada a trabalho, a prosperidade, relacionado aí a abundância, a realização, tá legal? Dez de copas aqui me fala de você saciado emocionalmente e realmente aqui o fim de um ciclo na vida de vocês aí, tá legal? Vamos lá. Energia, apoio. Nós temos uma colheita aqui profissional, tá? Nós temos uma colheita que tira vocês aí de uma situação, de um momento de estagnação. Eu vi de prosperidade, eu vou dizer vocês iniciando algo que vai trazer muita prosperidade. É hora de você começar a criar, né? Assumir esse seu papel. Realmente se soltar, se permitir criar isso e não ficar alimentando pensamento negativo porque isso só trava você, principalmente em relação a essa parceria, a essa comunicação. E tem novidade chegando aí, tá? Porque essa parceria, ela tende a trazer muita surpresa, muito crescimento, muito desenvolvimento. E aqui nós estamos falando de uma novidade aqui, num campo aí de aliança, de parceria. De fato, tá? Essa aliança, essa parceria que vocês começam ou que vocês estão realizando, ela de fato progride. Ela traz uma evolução, um desenvolvimento, um progresso, um crescimento. E eu diria até que ela traz algo muito sério, tá legal? Então, salve todos os mestres da Santos, Trabalhadores da Luz, Anjos da Arcângela, Serapim e Querubim, Chorranda, Luiz e Eloá, Divas e Devas, Dirigentes e Conselheiros, Doze Raios Sagrados, Salve Inverso, Mensagem dos Mestres da Santos para o Coletivo do Signo de Capricórnio. Quem que nós temos aqui? Oromas e Vidiana. Eu sou a Liberdade Divina, eu sou a Liberdade Divina, eu sou a Liberdade Divina. Assim é que está feito. Vamos ver qual que é a mensagem que Oromas e Vidiana trazem, deixam aqui para Capricornianos e Capricornianas. Devas, Oromas e Vidiana são dirigentes das Salamandras, que são os Elementais do Fogo. Tem transformação aí, tem transformação, tem mudança aí, essa carta representa a necessidade de dissolver todas as impurezas e imperfeições que são impregnadas nos seus corpos físico-etéricos, emocional e mental. Você vem impregnando seus corpos com limitações cada vez que pensa, sente e fala sobre coisas negativas, impuras e imperfeitas. Essa energia fica circulando na sua aura e é irradiada ao seu redor, criando situações limitantes. Invoque a Salamandra, Oromas e Vidiana e visualize o Fogo Violeta descendo sobre você e dissolvendo todas as imperfeições, permitindo que seus corpos sejam instrumentos por onde a criatividade divina possa fluir e gerar bênção, saúde, pureza e harmonia. Sinta-se completamente livre de todo o passado negativo e impuro e sustente essa liberdade em seus corpos. Assim é que está feito. Vejo vocês hoje à noite na live ou na nossa próxima leitura. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Gratidão e me fala aí o que vocês acharam da leitura. Beijo no coração, namaste e até a próxima. Tchau, tchau.